E dessa vez eu quero pedir sua ajuda para o pessoal de Ponta Grossa e região. Coloca na tela a imagem, por gentileza produção, para você que está nos acompanhando aqui no nosso NPTV Notícias. Essa aí, gente, para você que está nos acompanhando, é a Marlene Acácio. Atenção, gravem esse nome. É a Marlene Acácio. De acordo com a família, para você que está nos acompanhando, ela saiu de casa lá na rua Andrade Neves, no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, no dia 17 de dezembro de 2020, em um Ford K branco de placas PYY4D35, ano de 2017. De acordo com a família, o carro em que ela estava foi localizado, porém, ela continua desaparecida. E a família, como todo mundo já sabe, nessas situações, está desesperada em busca de informações. Portanto, você, internauta da NPTV, você que acompanha o programa NPTV Notícias, se tiver informações, por favor, gente, primeira coisa, volta para mim aqui, produção, para a gente ler. Primeira coisa, compartilhe a notícia, porque o compartilhamento em massa da notícia, ela gera o engajamento e chega nos lugares que precisa chegar, tá ok? Então, se você tiver informações, você vai entrar em contato pelo telefone 429-9865-6805, tá bom? 429-9865-6805. Ou então, através do 181 e também do 190, dependendo do lugar que você estiver, não tem problema, tá? 181 ou 90, tá? Gente, coloca a foto de novo, produção, por dia de beleza? Só para o pessoal ver ela de novo, tá? É a Marlene Acácio, 47 anos, tá? Para você que está nos acompanhando, ela está desaparecida há mais de 10 dias, gente. Todo mundo está buscando informações aí acerca de seu aparecimento, tá ok? Vamos compartilhar? Vamos ajudar aqui o programa NPTV Notícias? Com certeza vai ajudar demais aí a família que está angustiada em busca de informações, tá?